E aí dread, manda pra ela jubala E de boinha aqui no baile Whisky e cerveja na mesa Aí brotou uma novinha Com olhar de safadeza E o clima ficou gostoso nesse tal de desce e sobe Vai, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Ela faz o desce e sobe Então desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe Acesse agora no Youtube Vem de Augusto e vem de Tiago de Paratype Vem de boinha aqui no baile Whisky e cerveja na mesa Aí brotou uma novinha Com olhar de safadeza E o clima ficou gostoso nesse tal de desce e sobe Vai, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe E desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Ela faz o desce e sobe Então desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e ela faz o desce e sobe É o Dede Jumbala pro rei do batidão É bom demais, Júnior No caso baixo, o gajo já toca Jumbala pro rei do batidão Jumbala pro rei do batidão Tchau Tchau